Crônicas Noturnas do Campo, a presença da jornalista Rosana Carvalho para narrar pontos da cultura, da agricultura e da pecuária, especial para o Jornal da Vida. Quem cultiva a razão aumenta os seus bens e diminui seus males. Coelho Neto, cronista brasileiro. Olá, gente da Terra! As exportações de carne suína bateram recorde mês a mês em 2020, tanto em volume embarcado como no valor arrecadado. O Brasil não é um imenso espírito de porco, muito pelo contrário. O efetivo do rebanho suíno atingiu o total de 39.346.192 cabeças em 2017. O suíno estava presente e participativo em 1.471.270 estabelecimentos. O rebanho suíno de Minas superou 4.800.000 cabeças. O Mato Grosso totalizou 2.348.000 unidades. O Brasil tem mais de 173 milhões de cabeças bovinas. O censo apontou 4.236.000 equinos. O Pará tem mais de 323.000 cavalos. Goiás conta com 345.000 animais. O cavalo ligeiro está nas fazendas, pistas e rodeios. O Brasil tem um rebanho de beleza e riqueza. O campo está sempre em busca de solução a galope e com gratidão. Rosana Carvalho para a Rede Vida.